Também vestiram a camisola 10 do Benfica, são duas lendas. Xéu An e Rui Costa juntam-se em direto via Skype a esta emissão especial da BTV, onde nos últimos dias têm desfilado os protagonistas deste Tetra. Ora, Xéu An foi team manager nos anos do Tetra e não só. Rui Costa mantém-se como administrador da SAD, mas, meus caros, muito obrigado por estarem nesta emissão especial da BTV, um autêntico banquete de Benfica, desde logo aqui com duas grandes glórias. Mas, vocês festejaram títulos, o Xéu, porque esteve muito mais danos do Benfica no campo, mas também festejaram já muitos títulos como dirigentes do Benfica. As sensações são as mesmas ou é tudo muito diferente? Não sei quem é que quer dar aqui o toque de saída. Pode ser o Xéu. O senhor administrador aí pode fazer a porta-pé de saída? Toda a certeza. Não, primeiro sou o Xéu, por favor. É muito diferente, Xéu, de jogador para dirigente. Boa tarde a todos. É um grande... É bastante diferente. É bastante diferente porque, inclusive, eu estive ao longo dos anos, nos festejos dos campeonatos, das grandes vitórias, e era um momento muito difícil para mim, não é? Porque eu tinha a noção... Tinha a noção... Tinha a noção de que... A nossa obrigação, digamos, o nosso dever se aumentava cada vez mais, não é? E, portanto, era um dia difícil. Foi sempre um dia difícil, os dias de vida das vitórias, não é? Embora tentasse sempre partilhar com os demais colegas, porque também eu já estava a viver o dia seguinte. Mas, de qualquer forma, eram dias de grande satisfação, porque, coletivamente, era o atingir aquilo que nós tínhamos proposto fazer no início de cada época. Rui Costa. A mesma pergunta? A mesma pergunta. Era... Sentia-se diferente quando celebrava como jogador um título do que celebra hoje como dirigente? São sentimentos diferentes. Como o Chão dizia também, quem passa para este lado... Parte-se logo do princípio que, com todo o orgulho e honra que eu tenho de ser diretor do Benfica, nunca nos dá a mesma coisa do que ser jogadores. Quer dizer, a nossa vida passou por ali, era aquilo que nós mais gostávamos de fazer, e, portanto, o título de jogador acaba por ser um bocado diferente. O título de dirigente acaba por te dar a satisfação de teres, ao longo do ano, criado as condições, ou tentado ajudar a criar as condições, para que esse título possa ser festejado. E, portanto, logo por aí, são dois sentimentos diferentes. Estar em campo ou estar fora, como devem calcular, é muito diferente para o ser humano, principalmente para quem tanta paixão teve pela bola. É uma pergunta recorrente para estes dias, porque estamos a falar do Tetra, deste percurso de quatro campeonatos consecutivos. Para vocês, faço a mesma pergunta também, porque a resposta pode ser diferente. Qual foi o título que deu mais gozo destes quatro? Já tivemos aqui vários jogadores que estiveram lá dentro, já estivemos também em direto com o Luís Felipe Vieira no arranque destas emissões, e ele destacou, por exemplo, o Tri, outros jogadores falam do Tetra, outros da primeira temporada do Tetra. E para vocês, qual foi o que deu mais gozo? Não vale aquela de que foram todos, porque isso já sabemos. Naturalmente que todas têm, digamos, o mesmo sabor, que é mesmo de ganhar, não é? Que é o mais importante. Mais do que o título em si, é a aposta que se fez desde o início. Naturalmente que este planeamento que se foi fazendo nos últimos anos, nós sentimos que havia um legado que nos era proposto, para nós atingirmos. E então, o atingir, digamos, um título após essa grande conversa, esse grande planeamento e a possibilidade que nós tínhamos de poder fazer aquilo que estava proposto e as condições que nos era posta à disposição, naturalmente que trazíamos connosco um peso enorme de poder corresponder com aquela, com um título, digamos, esse percurso. Portanto, não há, não se pode dizer que este ou aquilo, mas no fundo era concretizar aquilo que estava planeado. E eu lembro-me perfeitamente quando o senhor presidente, no início de uma das épocas, disse-me o que é que é preciso para nós ganharmos. E então tomem lá. Tomem lá e, portanto, proponham-se, digamos, a atingir o seu objetivo. Naturalmente que quem sai de uma reunião daquelas, com aquelas possibilidades, naturalmente, que transporta consigo, digamos, um peso enorme. E todos os títulos que possam ser conquistados, reverta a favor, digamos, dessa aposta. E é por isso que a minha satisfação é uma satisfação global, digamos assim. E cada vez que se ganha é, no fundo, aumentar o nosso crédito. Digamos, esse crédito tem que ser proposto em cada ano, não é? E, portanto, é imparável, digamos assim. Digamos, é imparável. E não há depósito que alguém possa, de alguma forma, pensar de outra forma. Não sei. Vamos ver se o Rui pensa de outra forma. Há aqui algum campeonato mais especial, Rui? Há, o Chão, acho que disse, acho que explicou bem aquilo que era o nosso sentimento. Portanto, foram dadas todas as condições para se abrir um ciclo. Um ciclo que, como calculam, queríamos até que fosse mais amplo. Queríamos chegar bem mais longe. De qualquer das maneiras, fizemos algo que, na história do Benfica, foi o único. E não querendo contrariar aquilo que tu disseres, que todos são iguais e todos têm o mesmo sabor. Mas se nós analisarmos a abertura desse ciclo, portanto, começamos por recuperar título. Depois fazemos um B, que para mim era o primeiro B, e, portanto, uma satisfação enorme. O Tri, que há mais de 30 anos que o Benfica não conseguiu obter, e, portanto, um sabor muito especial também por isso. E o Tetra, que era a primeira vez na história do clube, e, portanto, todos eles realmente têm um significado muito grande, dentro de um projeto muito bem construído, onde o Presidente, como o Chão dizia, tentou pôr à disposição do futebol todas as condições para se puder chegar àquilo que nós chegámos. Agora, se eu tiver que nomear um, então vou nomear o Tri, porque talvez foi aquele mais difícil de conquistar e onde houve mais polémica durante todo o ano. Foi um ano extremamente desgastante para os jogadores, foi um ano extremamente desgastante para toda a estrutura que estava à volta do futebol, e acabar por vencer aquele título que tinha o real valor de, há mais de 30 anos que o Benfica, que o nosso clube não conseguia, aquele feito. Portanto, no meio da conjuntura toda acabou por ser, dos quatro, aquele que eu mais prestigiei, sem dúvida alguma. Xel, vou-lhe fazer aqui um desafio para rever estas imagens, ou rever neste caso. Eu creio que é do festejo, aqui no relevado, do Estadio da Luz, do Tetra Campeonato, há três anos precisamente, aquele momento em que está aqui no relevado. Vamos olhar para esse momento com o Luizão. Como é que se sente quando rever isto? São daquelas imagens que normalmente não têm legenda, não é? Não têm legenda, porque a termos de legendar, eventualmente, queríamos fazer o percurso reverso, quer dizer, queríamos fazer, puxar o filme para trás, porque, naturalmente, neste percurso todo nós vemos grandes desafios, não é? Digamos, para vencer, para além dos próprios jogos, é, no fundo, estabilizar, estabilizar, digamos, a harmonia que tem a ver com, digamos, com o plantel, com todo o grupo chamado staff, não é? E, então, essa harmonia, digamos, este gesto, esta dança, no fundo, é, no fundo, para estabilizar a nossa satisfação, por isso que, muitas vezes, de uma forma muito influenciada, nós fomos procurando incutir aqui ou ali para chegarmos a este grande objetivo. e, naturalmente, podemos, hoje em dia, dizer que, por exemplo, nós dois já não estamos diretamente ligados ao plantel, dizer que temos algumas conversas. De que modo, nós tentávamos que iríamos de encontro àquilo que era necessário em cada momento. Eu, numa situação difícil, porque é evidente que não ia marcar, não é? E a área, não é? Mas eram conversas que, não há ver, que também, em algumas determinidades, com alguma atmosfera, não é? Bem, muitas vezes, não de uma forma inolvidável, mas, na percepção, nós entendemos que há dificuldades e que, na conversa, pode criar estas coisas, não é? E, então, ao longo das épocas, falámos muito por vezes. E há mais céu, na época passada... Por que o capitão... Por favor? Nós estamos aqui com um atraso, um delay na nossa ligação, que faz com que estejamos, às vezes, à espera do final de uma frase para situar aqueles que estão lá em casa. Eu diria que há mais um momento que também é muito interessante. Já não pertence aos festejos do Tetra, mas pertence aos festejos da Reconquista. Vamos espreitar esse momento, que é há cerca de um ano. O que é isso? O que é que lhe vai na alma, Chão, quando revê isto? E onde é que surgiu este festejo? Não, este festejo, este grito é muito antigo, já nos vamos a ter, tem muita filha. Mas também não lhe posso dizer o que é que eu acho que lhe explica. O que é que eu acho que é que eu acho que é um ano inteiro, digamos, uma pressão... Eu acho que é uma sociedade permanente, não é? Porque nós, para além de sermos grandes adeptos do clube, e às principais, nós queremos que o nosso clube ganhe, não é? E que o nosso trabalho seja preparado e seja... Como sendo um bom trabalho feito, para além disso, estamos adeptos. Mas podemos, de alguma forma, suportarmos de qualquer problema que possa haver em termos de comportamento, digamos, corporal... Estamos com alguma dificuldade em ouvir o céu, vamos tentar restaurecer essa chamada. Enquanto isso, Rui Costa. O Rui Costa, já como jogador, era muito mais emotivo. Sobretudo o Rui Costa, quando marcava um golo, era... Lembram daquele jogo no antigo Estádio da Luz, naquela final do Campeonato do Mundo, que foi uma celebração imensa em qualquer golo, até naquele jogo particular, não é? Como contra o Manchester United, celebrava e no banco, nos festejos, como dirigente. Mantém esse traço, não é? Faz parte da personalidade. Acabaste de dizer que eu nem sequer sabia fechar golos, porque era uma realidade. Eu corria, nem um desalmado queria correr e festejar e por aí e por aí. Mas é uma verdade. Deixa-me só fazer aqui um reparo, porque me parece mais do que justo, nestas imagens relativas ao céu. Aquilo que nós acabámos de ver é, acima de tudo, o respeito e a admiração que todos os jogadores que passaram ao longo dos anos pelo balneário tinham por este senhor. Pessoa extraordinária, sempre disponível a apoiar e a ajudar todos os jogadores, sempre com bons conselhos, sempre com uma boa palavra, sempre com um tom justo para poder, em cada intervenção, ser ouvido. E, no fundo, depois isto releva todo o respeito e admiração que todos nós, falo como jogador e falo como dirigente, acabamos por ter pelo chão. Essa é a imagem. Ou seja, em relação a mim, mais sangu quente do que o chão, e muitas vezes era o chão que me tentava tranquilizar nos momentos de maior nervosismo, e sim, mais impulsivo, muito mais, isto não quer dizer que não significa nem um bem nem um mal, mas são formas de estar e de caráter, e eu, um bocadinho mais quente do que o chão, a necessitar muitas vezes dele ao meu lado. Ontem estivemos aqui na BTV no Especial e, a dado passo, mostramos uma conversa muito interessante de Rui Costa, entre João Félix e KK. E nessa conversa entre um ídolo e uma das atuais co-cluxes do futebol europeu, falou-se do Benfica, claro, e de Rui Costa. Não sei se teve a ocasião de ver ontem esse momento, mas se não teve, vai rever agora. Diz-me uma coisa, jogaste com o Rui Costa também, não foi? Joguei com o Rui no Milan. E como é que ele era, como jogador? O Rui foi um dos caras, foi muito legal a convivência com ele. Quando eu cheguei no Milan, tinha o Rivaldo e o Rui Costa na minha posição. E o Rui ficou. O que o Rui, como o Rui me ajudou, assim, foi espetacular. E tudo que ele podia, ele me ajudava. E tinha uma orientação específica da posição que era do Rui. Enfim, sou muito grato por tudo que ele fez por mim. E, claro, se tornou um amigo, não é? Toda vez que a gente se encontra, é sempre uma alegria. Sim, eu apanhei lá no Benfica, como dirigente. E também, quase todos os jogos, me dizia alguma coisa. Faz isto, faz aquilo. Não faças isto, faz aquilo. Como dirigente, mais como amigo, é top. Cinco estrelas. Falou-se do mestre Rui Costa nesta conversa que passou em todo o mundo entre KK e João Félix. Custou, evidentemente, não é? Dois amigos. Evidentemente que sim. E, de cá, por ter muito orgulho, nas palavras dos dois, fico muito satisfeito. Um foi o meu colega de equipa, o outro foi o meu jogador enquanto dirigente. Ambos em idades muito jovens. Foi um prazer para mim enorme, quer de uma forma, quer de outra, trabalhar com os dois. Vê-los nascer, praticamente, para a alta roda do futebol. Estamos a falar de dois jogadores. Um que já acabou, mas que foi bolador e foi um jogador extraordinário. E o nosso João, que irá a seguir as mesmas pisadas de top, de jogador de top. E, portanto, ter a palavra nos dois sentidos, quer de colega de equipa, quer de jogador enquanto dirigente de duas estrelas do futebol a falarem assim de ti. Evidentemente, dá prazer. Posso dizer que o Kaká, quando chegou ao Milan, eu estou numa altura já de finalizar o meu ciclo e posso-te garantir que quando se está numa fase dessas, pretende-se sempre que esse ciclo seja terminado por alguém que seja realmente muito bom. E o Kaká foi um jogador extraordinário, como mostrou a toda a gente e como miúdo era fantástico e, portanto, dava-me todo o prazer em poder contribuir para a melhoria dele naquilo que me era conseguido. Em relação ao João, foi tentar em caminho estamos aqui com alguma dificuldade da ligação com o Rui Costa. Não fazia treinador, nunca fiz treinador, mas o conselho de mais ou menos o conselho da posição para que ele pudesse estar sempre no caminho certo. Fico muito grato aos dois, porque é realmente satisfatório receber elogios de duas pessoas deste ano. Há aqui um pormenor que eu gostava que vocês pudessem aqui ajudar, porque há muita gente lá em casa que olha para não apenas os dirigentes, porque é indissociável a vossa condição de jogadores ou ex-jogadores, não é? Quando se é jogador uma vez nunca se deixa de ser, no fundo. Mas o Rui Costa, como dizia o João Félix, falava muitas vezes com ele ou pelo menos tinha algumas conversas com ele, são pormenores do jogo, que há outra sensibilidade do ex-jogador. Era mais o Rui Costa ou é mais o Rui Costa que procura o jogador porque percebe que naquele momento ele precisa de ouvir a sua palavra porque esteve lá dentro e tem essa sensibilidade ou é mais o jogador que vai ter com o Rui Costa sentindo essa necessidade? Normalmente é sempre mais o Rui Costa que vai ter com o jogador. No fundo também é um bocado o papel, o meu papel dentro do balneário. Nunca, e que fico bem claro, nunca substituir aquilo que é as palavras de um treinador. Mas muitas vezes em termos da ciência de campo, daquilo que nós vivemos em campo, pode haver uma palavra de melhoria de alguma coisa mas acima de tudo há uma palavra de motivação. Procure sempre alguma coisa que possa motivar o jogador naquela altura ou que está a sair de uma fase menos positiva tentar levantar-lhe a moral. Faz parte do nosso papel também à volta dos jogadores e nomeadamente neste caso mais concretamente o meu papel até pela experiência de campo poder estar perto deles e perceber acima de tudo o que é que eles possam qual é a palavra que lhes pode ajudar para que o jogo lhes corra ainda melhor do que aquilo que eles já estão a planear. E é essa basicamente é essa a função é procurar motivá-los incentivá-los eliminar-lhes algumas dúvidas que eles possam ter na cabeça em relação à condição que eles estão no momento e isso acontece até mais vezes com os jogadores mais jovens como é natural. De resto um deles ou três deles falaram do Rui Costa ontem aqui na BTV há conversa com André de Magalhães Renato Sanches Gonçalo Guedes e o Renato Sanches lembrou aquele primeiro gol pelo Benfica aqui na Luz frente à Académica uma aposta com o Rui Costa. Para mim o meu golo foi o da Académica foi eu disse eu disse eu tinha dito ao Rui Costa que ia marcar um golo e ele disse que ia marcar também estou a falar sério pois surgiu o golo estava aí nós estávamos estávamos a dar carga na Académica marquei o meu primeiro golo estreia no Estádio da Luz quando é que chegou o jogo? quando é que chegou o jogo? acho que foi dois ou três zero marquei um golo foi foi aos 85 era o meu número da camisola coincidência e fiquei muito contente foi 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 a minha estreia no Estádio da Luz foi um momento que também não tenho uma palavra para explicar percebes? cá está Rui é isto não é? mas é inverso é invertido ele está a fazer a coisa invertida eu é que lhe fui dizer que ele ia fazer golo e ele disse eu vou fazer eu vou fazer e depois tens essa satisfação de que ajudas a acreditar que isso seja possível muitas vezes essas palavras antes do jogo ajudam-te a acreditar que seja possível e isso muitas vezes por mim é feito também porque também passei por isso ao contrário e quem é que fazia esse papel na altura Rui? quem é que fazia esse papel na altura quando jogava? até mesmo digo agora vaidosamente até mesmo pelo Eusébio eu joguei em variedíssimas equipas nas três equipas estive sempre alguém ligado ao campo como dirigente e não deixam de ser se o fizerem no bom sentido e se o fizerem com inteligência para um jogador que está em campo é sempre uma boa lá a verdade um jogador ou que seja uma referência e eu precisamente neste jogo que é coisa rara mas neste jogo até estava no banco de suplentes porque o nosso grande Lorenzo não estava castigado salvo erro e portanto estava até mais perto do relevar primeiro porque era um gol do Benfica mas depois porque tinha sido o gol do Renato felizmente para mim já aconteceu mais do que uma vez uma situação destas e deixa-nos ainda mais na condição de acreditar que podemos de alguma forma incentivar e motivar ainda mais um jogador para ir para dentro do campo não é por uma palavra que o Benfica vai ganhar mas pode todas estas simples coisas podem ajudar um jogador em campo e eu falo não só como dirigente mas acima de tudo como jogador Luís Felipe Vieira tem nos últimos aliás desde que chegou ao Benfica Xéu An tem desde a primeira hora a preocupação de colocar na chamada estrutura do Benfica em jogadores temos aqui dois exemplos maravilhosos como são o Xéu e o Rui Costa é isto que também permite passar a tal mística que é célebre do Benfica? Com certeza que eu não sei qual é o pensamento do Sr. Presidente mas há um efeito que é muitas vezes eu procuro encontrar qual o efeito em conversas por exemplo com o Luizão com com o Jonas e principalmente com o Luizão em tempos difíceis dizia ele nós andamos aqui a procura de um campeonato eu sou de um este senhor já tem nove isto o que é que significa? Significa que ele percebe ele o jogador percebe que está num sítio onde se quer para ganhar portanto se esta pessoa tem nove é porque este clube andou sempre para ganhar é exatamente é o que passa é o que passa é o que passa atualmente com por exemplo com as pessoas que olham para o Rui Costa por ali o Pietra por ali naturalmente notam de ser mas este campeonato que eles têm onde é que eles estiveram no fundo isto dimensiona digamos o próprio jogador não é? Portanto ele próprio vai dizer que não digo que seja obrigado mas vai se sentir no fundo impelido para chegar digamos àquele patamar e portanto são estas pequenas digamos o ir ao encontro digamos daquilo que é o crescimento dos jogadores portanto estas pequenas amostras que se possa fazer aos jogadores têm este significado e naturalmente que é sempre bom eles sentirem que alguém fez alguma coisa estas coisas foram e isto é possível que se faça então porquê que nós não podemos fazer então vamos atrás disto para podermos também conquistar digamos o que as pessoas conquistaram e basta olhar hoje para o bem e dizer que esta mensagem não é preciso de uma reforma possível porque ela está continuada em vários aspectos e principalmente na própria nós olhamos hoje e diz assim é quase impossível eu tenho a história do Benfica desde os anos 30 eu sei qual é a evolução que e hoje se tivesse chegado hoje aqui ao Benfica diz este certez é melhor que o mundo Xauana destacar a evolução do Benfica nos últimos tempos e está na hora de falar daquilo que tanto se fala à volta da equipa de futebol da estrutura é algo que não é tangível muitas vezes olhamos para a expressão como um conceito abstrato Rui Costa para aqueles que estão menos identificados com isto porque a estrutura é feita de pessoas já agora eu tenho pena de não termos aqui hoje também o Lourenço Pereira Coelho que foi convidado para estar o próprio Pietra que faz parte também dos jogadores do Benfica um abraço para eles não foi possível o próprio Luís Santos técnico de equipamentos um abraço também para ele com toda a força mas Rui Costa o que é a estrutura então para as pessoas lá em casa entenderem? Ora antes de mais mandei também um abraço ao Pietra e ao Lourenço e referi que o Lourenço nesta conquista deste tetra tem um papel fundamental como diretor-geral do clube está nos quatro títulos com uma organização tremenda e o chefe da estrutura digamos assim a estrutura é composta para já é composta por muito mais gente do que aquilo que se possa imaginar porque as pessoas normalmente conhecem as figuras que aparecem mais ou que estão mais mais vistas ao público mas de qualquer das maneiras tu nessa estrutura tens que meter toda a gente que trabalha à volta do futebol em vários departamentos passa pelo departamento médico pela rouparia uma série de pessoas que está à volta da equipa com um único significado protegê-la e protegê-la significa também tem vários itens como devem calcular mas tudo é feito para que a equipa de futebol tenha as melhores condições possíveis para só pensar em treinar e jogar e ter todos os restantes problemas resolvidos nós felizmente no Benfica há bastantes anos que temos estruturas muito sólidas grupos de trabalho fantásticos que humanamente se dão todos muito bem e isso facilita depois acaba por facilitar depois o nosso trabalho enquanto profissionais mérito do presidente mérito da administração pela forma como tem gerido todo este setor e depois muito mérito pelos diretores gerais que temos tido Lorenzo nesses quatro anos agora temos temos o Tiago a coordenação de tudo isto não é nada fácil mas se nós perguntarmos aos jogadores a satisfação que têm ou não da forma como são tratados dentro do clube dificilmente poderemos encontrar um que se mostre descontente ou que mostre falhas que os possam condicionar a fazer o trabalho deles e isto tem sido uma vitória ao longo dos anos e um orgulho para todos nós fazer parte dessa tal estrutura e dessa tal equipa que de uma forma quase obscura contribui para vai contribuindo para os sucessos da equipa e por isso eu dizia há pouco que um título como diretor é um bocado isso é o sentimento de o que fizemos acabou por ser bem feito e contribuímos para que o desfecho que nós todos queremos seja possível ao final do ano e essa tem sido a nossa caminhada ao longo destes anos eu por exemplo ter tido a facilidade de chegar a dirigente e ter pessoas dentro do balneário como é o caso do Shell com largos anos de procedimentos à volta de uma equipa acabou por facilitar muito aquilo que era a minha coordenação aquilo que era a minha aprendizagem para poder chegar a um diretor de top do Benfica e portanto esta tem sido a nossa caminhada conseguindo aliar excelentes profissionais a grandes seres humanos que acabam por formar equipas muito sólidas muito coenças e que têm dado o resultado que têm dado O Rui Costa já disse para estes dias que o Benfica está hoje uma das melhores estruturas do mundo e há pouco o Shell também sublinhou isso Shell que está no Benfica há 50 anos os últimos 30 desde 88 quando prenderam as festeiras como vai lá dirigente quando é que houve este salto qualitativo no Benfica ou organizativo no Benfica na sua opinião? E quando quando hoje começo a imaginar uma estrutura e eu posso dizer que quando quando eu comecei como secretário técnico era eu mais o diretor do futebol o e o portanto e o técnico de equipamentos treinadores e fisioterapeutas e enfermeiros hoje são várias valências não é? São várias valências é os médicos é os fisioterapeutas é os enfermeiros são os analistas de jogos técnicos de equipamento são os nutricionistas é os psicólogos é as pessoas que tratam dos assuntos dos jogadores é os homens digamos que tem a ver com as viagens é uma série de valências que concorrem para o mesmo objetivo mas eu acrescentar um pouco aquilo que o Rui disse bem é depois fazer com que estas estas valências todas concorram para o mesmo objetivo não é? mesmo elas sendo boas naquilo que fazem mas é preciso fazer o transfer dessa coisa boa para a equipa não é? e isso só é possível com uma organização e supervisionada por alguém que tenha essa capacidade e felizmente ao longo desses anos o Rui também já mencionou os diretores gerais que nós tivemos tiveram essa capacidade e têm essa capacidade de fazer o transfer do conhecimento que cada um tem na sua estrutura em benefício da equipa isto quer dizer que a comunicação que houve entre os vários departamentos tem sido digamos a alma digamos deste sucesso e porque de facto como disse o Rui é incontável eu lembro-me só por fazer um parêntese quando nós começamos a fazer os pequenos almoços pequenos almoços no estado eram os 20 jogadores mais 3 ou 4 treinadores e o secretário técnico hoje antes dos jogadores tomarem digamos o seu pequeno almoço terão tomado eventualmente mais de 30 por hora é muita gente que faz parte dessa equipa de reta guarda Rui Costa o Rui Costa é um grande contador de histórias também tem muitas histórias com uma experiência imensa no futebol é capaz de eleger aqui alguma boa história deste tetra daquelas que já se pode contar agora até chegarmos lá as pessoas não imaginam as dores de cabeça também que se vai tendo ao longo de anos de êxito assim de histórias em particular não me ocorre assim nada ocorre-me 4 anos de grande sacrifício de grande empenho de parte de toda a gente de grande de grande satisfação no final de todos os anos assim uma história neste caso em particular não me ocorre ocorre-me muito mais curiosamente aquelas semanas onde tínhamos que resolver os problemas porque o resultado não tinha rompido bem ou porque a equipa não tinha estado nas melhores condições e procurarmos todos resolver o problema para que na semana seguinte pudéssemos estar outra vez em bom nível mas foram quatro anos de uma satisfação enorme em termos de evidentemente está os títulos pelo meio e essa satisfação é muita mas de companheirismo de uma equipa muito coesa de uma equipa muito forte de uma equipa muito ambiciosa isso é realmente aquilo que eu mais guardo desses quatro anos apanhaste-me aqui um bocado desprevenido que eu sou capaz de ir buscar para aí sete ou oito histórias mas agora apanhaste-me um bocado desprevenido Se é interessante se lembrar pode avançar Shell deu-lhe algum gozo particular porque o Benfica faz hoje quatro anos conquistou um tri portanto há 39 anos desde os tempos em que o Shell jogava que o Benfica não conseguia conquistar um tri e depois de ter falhado cinco vezes o acesso ao Tetra já com o Shell como dirigente chega ao Tetra deu-lhe um gozo particular também viver tudo isto por dentro Eu esta minha este meu tempo atual faz fazer com que eu possa fazer puxar o fio um pouco para trás e começar a pensar e sentir de outra forma que não aquele sentimento que eu tinha enquanto interveniente direto não é? porque naquele tempo no momento como dizia o Rui às vezes há uma certa dificuldade de encontrar uma história porque nós estamos tão embranhados embranhados digamos no nosso trabalho que as histórias passam-nos ao lado porque nós queremos resolver os problemas da atualidade do momento portanto estas histórias não nos aparecerão com muita facilidade a nossa concentração é tão tensa não é? Então agora provavelmente com o tempo eu posso recuperar com alguma tranquilidade digamos algumas histórias escolher o Rui Costa é capaz de escolher destas quatro equipas do Tetra aquela que na sua perspetiva se calhar como adepto também porque não podemos dissociar uma coisa da outra que dava mais prazer a ver o jogar destes quatro anos? É difícil são quatro anos fantásticos se juntarmos os jogadores das quatro equipas dessas quatro equipas fazemos para aqui uma super super equipa portanto tivemos quatro plantéis fantásticos talvez a de 2013 2014 era capaz de ser a mais apetejada de todas mas ainda assim e naquele caso por exemplo faltava Jonas que foi um símbolo do clube nos anos seguintes mas talvez tenha sido de todos os plantéis talvez o mais apetrechado deles todos Zona de 13, 14 14, 15 mais ou menos Tem a mesma opinião Shell em relação à qualidade do jogo do Benfica e do plantel ser tão forte 2013, 14 é aquele ano em que o Benfica inicia o percurso no tal ano em nome do Rei Eusébio quando o Benfica vence aqui o Porto pro Leger e inicia aí o ciclo até ao título Eu tenho alguma dificuldade de fazer digamos uma digamos esta análise embora aqui ou ali eu pudesse perceber que a equipe tinha mais ou menos possibilidade de chegar a vitória em cada jogo não é porque o apetrechamento estava aquém ou estava ao nível recomendado mas isso tinha a ver no fundo com o próprio crescimento não é como o crescimento do jogador tinham chegado recentemente a equipa e então estava num momento de crescimento e isso foi se verificando com o tempo e depois nas épocas seguintes foram aparecendo jogadores com outros perfil naturalmente foram acrescentando portanto não é fácil nós fixarmos uma equipa que tenha muito superior a outra porque inclusivamente muitos jogadores transitavam de uma época para a outra estamos na reta final faltam três semanas para retomar o campeonato agora de volta à atualidade vamos ter jogos à porta fechada não sei Rui Costa se alguma vez jogou sem adeptos nas bancadas na sua longa carreira e extraordinária carreira de jogador Felizmente nunca tive nunca tive que jogar à porta fechada digamos que é a realidade de hoje e temos todos nos estar preparados para isto e por exemplo e falas de estrutura é uma das coisas que estamos já desde este momento a tentar estar habituado a jogar semanalmente para milhares de pessoas e entrar num estádio vazio é muito pobre é muito não faz parte da essência daquilo que é um jogo de futebol ou de um espetáculo público digamos assim e portanto essa infelicidade mas o tempo de hoje é este e todos nós temos que estar prontos e preparados para aceitar acima de tudo aceitar que o futebol hoje seja jogado desta forma para além muito superior aos estádios estar cheio ou não estar cheio é o objetivo anual que é ser campeão ainda e portanto é nisto que a gente se vai focar e é nisto que os jogadores vão ter que se focar a 100% independentemente das bancadas estarem vazias Não sei se o Chão também teve alguma oportunidade de jogar com portas fechadas num estádio de futebol o que é estranho não é? Não não é estranho nunca tive e realmente é estranho mas é como diz o Rui não nos devemos desfocar daquilo que é o essencial que é entrar para ganhar e inclusive o senhor presidente no seu programa de vocativo deu um mote que é de facto entrar para ganhar e estar muito preparado para o fazer Shell e Rui Costa muito obrigado apesar aqui das falhas de comunicação que não permitiu uma maior fluidez uma maior dinâmica de jogo a verdade é que conseguimos perceber essa mensagem de mística que chega de duas grandes glórias do Benfica duas lendas Shell One e Rui Manuel César Costa muito obrigado um abraço para vocês assinalamos por estes dias na BTV o tetracampeonato do Benfica do Benfica